Sério, vai ter vídeo de pack opening da coleção Dr. Curse, meus parceiros. Sim, abri pack no Rainbow Six, vambora. Como que eu obtenho pacotes? A gente já começou com um, eu vou comprar todos, coleção completa. 7.200 Rainbow Six Coins, beleza, deve ser legal pelo menos, vambora. E é bom que assim, vocês já vão ver se vale a pena comprar, se não vale, eu sou o cara que joga o dinheiro fora. Vocês avaliam se vale a pena ou não, mas pelo menos eu tenho as skins, né, então não dá pra reclamar. Vambora, vocês estão prontos? A gente vai começar aqui a abrir todos, certo? E depois vamos pra gameplay que o bagulho é louco, já, ih, vão abrir cola. Já começou assim, mano, e ó, lembrando, você que tá assistindo, não esquece, né, de deixar o like, compartilhar, só o botão de compartilhar, que é com dois cliques, aí ajuda a live a crescer, traz mais jogadores para o Rainbow Six, né não? Então dá essa força aí, vocês mesmo, ok? Agora todo mundo assim, a mãozinha pra cima, energia positiva, que já foi o primeiro dourado. Meu Deus, eu abri o negócio e tirei da tela. Parabéns, só eu. Vambora, o que que eu ganhei? Ô, louco! Que da hora, velho. Que da hora, irmão. Ah, mas o Bench tem Elite. Para de lançar skin pra boneca que tem Elite, Rainbow Six, cacete. Moleque, é tudo dourado, é tudo dourado, vocês estão vendo? É tudo dourado. O link do app tá quebrado, não brinca. De novo? Eu fiz errado de novo? Vocês estão brincando, vocês estão me trolando. Eu vou até que, peraí. Vambora, abri mais um enquanto isso. Você é louco! Mano, que skin da hora, velho. Olha, mano, que da hora. Você é louco, mano. Mano, hoje eu gostei uma grana com isso aqui, hein, velho. Meu Deus do céu. Impressione para assistir. Facebook, só uma vez. Tá certo o link, gente. Ah, não troca, não troca. Vambora, vamos pro próximo. Moleque, por enquanto, vocês estão gostando. Por enquanto, vocês estão gostando. Melhor que Elite. Ah, não é do bem de cima, não. Para. Roxinho, roxinho é nice. Vambora. Mano! Vai ter que parar. Mano, são muito bonitas os skins, velho. Isso é legal também, porra. O meu negócio mais é de madeira. Isso ali é... Como é que é o nome desse negócio? Sabe? Douradinho. É louco! É dourado, mas nem tanto, né, Ubisoft? Por favor, você me respeita. Mas, mano, esses dias o Drizzt estava reclamando que o Legend não tem uma skin legal, tá ligado? Aquela ali foi merda. Senhor Sorrisinho! Bonitinho, bonitinho. Então, talvez o Legend tenha uma skin de terror legal. É da hora. Eu gosto das skins de terror. Eu tinha skin de terror da última atualização lá, né? Ela tá com a olheira igual a minha. Pedir, viu? Olha, essa é uma legal. Carne viva. Ai, dá até um pouco de aflição, né, mano? Sabe quando você faz um... Você arranca uma pelinha e fica na carne viva, assim, ficando a unha? Tipo isso. Não, gente. Não é isso que eu tô falando. É aquele negócio da escopeta. Olha, esse é legal. Mano, é da hora. Os amuletos estão da hora, velho. Mano, os amuletos são legais demais. Ó! Mano, spins do destino. Mano, bonito, velho. Bonito. É doradinha, jovens. Credo! É muito legal, velho. Ele tem... Vocês estão vendo as guelrinhas? Os dentinhos? Ai, que horror! Dá aflição. Essa dá afliçãozinha. Não dá afliçãozinha? Dá afliçãozinha. Eu fiz uma afliçãozinha, pesado. Olha, mano. Muito bonito os amuletos, velho. Fazer um drama. Fazer um drama. Só pra falar que vocês são maravilhosos. Vocês ainda não baixaram o meu app? Baixem o app. É o seguinte, eu já comprei os prêmios. Estão chegando. Depois eu vou entrar em contato com o pessoal pra enviar os prêmios. Mas na temporada 1, teve cara que ganhou o Play 4, teve cara que ganhou o Headset Gamer, teve gente que ganhou o Controle, teve gente que ganhou o Cartão do Xbox. E tem seis prêmios ainda físicos que foram na caixa da galera, a galera não abriu. Então se você baixou o app, vai no app lá, depois vai em Conta, Histórico de Prêmios, clica naquela bagaça e abra a sua caixa. Porque o prêmio está lá. Se você não abrir, eu não vou enviar o seu prêmio. Mas ele está na sua caixa, então fique ligeiro, tá bom? Só isso mesmo. Eu parei na douradinha, vocês viram essa? Caralho, Ubisoft. Que coisa linda, velho. Pro Legion, mas... Puta, mas isso aqui chama uma atenção, hein, Ubisoft. Cacete. Olha, o capacete tem física. O capacete tem física, mano. Nossa, foda. Foda. Ele está com um prego na boca. Nossa, Ubisoft, vocês acertaram. Meu Deus, velho. Nossa, eu vou... Sério, a próxima vez que eu ver o Nico, eu vou dar um beijo na boca dele. Olha essa... Ok. É o melhor pack temático. Isso que o do Velho Oeste foi muito bom. Ah, me... É bonito, mas... Caguei. Vou achar tudo aqui. Tá, ok. As duas da ela são bem zoadinhas. Mas tudo bem, a gente aceita. Ela é de 20? Eu não lembro. Onde baixa é só buscar Patife na sua App Store ou na sua... Na loja de aplicativos. É oficial. Tanto Android quanto do iOS, tá bom? A melhor arma do jogo, manito. P-90. 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 Olha esse. Que lindo, velho. Oh, muito bonito, mano. Sério. Sério, Ubisoft. 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 Vocês estão de muito mano. Sério. Essa aí foi mais ou menos. Foi legal também. Para chamar os tempos foi legal. Grande estilo, né? Que voltando ao Rainbow Six tem grandiosíssimo estilo. O que é esse aqui? Prodígio. Bonita, bonita. É do Doc. Ah, mano. Muito da hora. Faz todo sentido ela ser do Doc. É uma roupa toda cirurgião, velho. Oh, que da hora. Precisa de um capa legal também. Ah, mano. Toma. Moleque, olha essa roupa do Glass, velho. Isso aqui para camuflar no jogo, nos mapas à noite, mano. Mano, os caras são loucos. Nossa, muito da hora. A escopeta dela tem esse negócio. Nossa, top. Quero ver o rosto. Quero ver. A Frost tem uma skin muito louca, né, velho? Os caras... Ah, não gostei não. Muito, muito difícil de ver. Puta, mano. Só que é muito chamativo, hein, velho. Essa é meio feia. Essa é meio merda. Sorte. Nossa, olha esse skin, velho! Você é louco! Ah, era do Kepka. Eu me confundi, desculpa. Mano, olha esse skin, velho! O conjunto inteiro fica muito bonito, mano. Mano! Os caras mandaram bem, velho. Ah, isso aqui é mais... Ah, não, velho. Vai ficar legal com a máscara. Nossa, do Kepka. Ficou muito da hora, velho. Eu pensei que era do Gleiser. Conduradinha, velho. Ah! Vambora. Nossa! Sério? O Bissomit! Que coisa linda! Ele é um médico, mano. Ele tem a roupa de cirurgião lá toda cheia de sangue. E a cara de... Mano! Mano! Mano, eu estou muito feliz, velho. Mano, as skins estão muito bonitas, velho. Acabou? Mano! Nossa, Ubisoft! Nossa, Ubisoft! Ficou muito da hora, velho. Nossa, eu estou muito feliz, mano. Nossa, eu estou muito feliz, velho. Você está louco. Você está louco, mano. Olha a do Doc, velho. E a Elite, mano! É uma segunda Elite, velho! Ah, mano, não está considerando Elite? Por que não considerou Elite? Ah, não, porque... Ah, não. Não é Elite, não. Beleza. Olha esse uniforme, velho! P90, mano! Olha isso! Vocês têm noção, velho? Oh, ficou muito bonito, mano. Ficou muito bonito. Quem mais teve? Dá para ver lá nos pacotes? Então, eu bati tão forte que está até doando a minha mão, velho. Nossa! Ué, por que eu não peguei a do Sled? Não tinha mais, né? Coleção. Vamos ver aqui, ó. Dá para equipar rápido? Bom, deixa eu fazer o seguinte. Vamos apelar. Eu vou tirar uma foto aqui da tela para lembrar os que eu tenho que mudar aqui. Porque, mano, eu vou usar essa skin com certeza, velho. Você está maluco, mano. Aqui as carinhas agora. O que é esse aqui, mano? Não é o Sled esse aqui. O que é esse? Ah, é o Bandit. Mas o Sled eu não peguei a marreta, né? P90, mano. Verdade, tem também a P90. Tem também a arma, né? Eu sempre esqueço de arrumar as armas. Mano, muito fera. Muito fera. Sério. Sério, Ubisoft. Vocês andaram muito bem. Eu estou muito feliz.